A balada começou, onde é que entrou? Chegou o liço ostento na tua mesa e gostou O carro alugado, o pinto de dodô Tomou do teu whisky e por ali arruqueou E fez o tic-tac na gatinha do doutor Cuidado com ele, não deixa ele encostar Até a tua mina ele pode carregar O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Black CDs A balada começou, olha quem entrou Chegou o liço ostento na tua mesa e gostou O carro alugado, o pinto de dodô Tomou do teu whisky e por ali arruqueou E fez o tic-tac na gatinha do doutor Cuidado com ele, não deixa ele encostar Até a tua mina ele pode carregar O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta, tá em todo lugar Tá, 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 tá O liço ostenta Tá em todo lugar Black CDs Olha tu vem mais eu, e eu vou com tu Hoje a farra é na lagoa, nós vamos tomar banho Olha tu vem mais eu, e eu vou com tu Hoje a farra é na lagoa, nós vamos tomar banho Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que o açude já sangrou Olha tu vem mais eu, e eu vou com tu Hoje a farra é na lagoa, nós vamos tomar banho Olha tu vem mais eu, e eu vou com tu Hoje a farra é na lagoa, nós vamos tomar banho Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que o açude já sangrou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa, que o açude já sangrou Arrebenta, menino Meu amigo Arnaldo da Pizzaria, beleza Estou louco, estou louco Leque Cidês Olha tudo bem, mas eu E eu vou com tu Hoje a parra na lagoa Nós vamos tomar banho Olha tudo bem, mas eu E eu vou com tu Hoje a parra na lagoa Nós vamos tomar banho Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que o açude já sanguou Olha tudo bem, mas eu E eu vou com tu Hoje a parra na lagoa Nós vamos tomar banho Não vem, mas eu E eu vou com tu Hoje a parra na lagoa Nós vamos tomar banho Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que o açude já sanguou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que a galera já chegou Vamos fazer amor, vamos fazer amor Toma um banho na lagoa que o açude já sanguou Leque-se-diz 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Quem mandou tu ser bonita, sensual e gostosinha? Ai, dourinha Ai, dourinha Dourinha, se eu pudesse, tu era somente minha Ai, dourinha Ai, dourinha Quem mandou tu ser bonita, sensual e gostosinha? Ai, dourinha Ai, dourinha Dourinha, se eu pudesse, tu era somente minha Rebeta no forró Lec Cidês Vamos se apaixonar na pisa aqui do papai Papai chegou Olha pra mim mesmo Não sei quem eu sou Vivo nesse mundo Entre a guerra e o terror Ando procurando Ando procurando E não encontro nada Vivo caminhando Por essa longa estrada Deus, o que fazer? Aonde eu vou parar? Diga pra mim mesmo Onde é que eu vou ficar? O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar Olhe pra esse povo Vem a escravidão Os grandes no poder É quem tem razão Os pobres na miséria É quem sofre humilhação Esse é o Brasil Essa é a nossa nação Black CD Esse é o Brasil Essa é a nossa nação Estourou, chapaz Olho pra mim mesmo Não sei quem eu sou Vivo nesse mundo Entre a guerra e o terror Ando procurando E não encontro nada Vivo caminhando Por essa longa estrada Deus, o que fazer? Aonde eu vou parar? Diga pra mim mesmo Onde é que eu vou ficar? O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar O tempo vai passando E tudo passará E eu fico perdido Sem saber onde chegar Olhe pra esse povo Vem a escravidão Os grandes no poder É quem tem razão Os pobres na miséria É quem sofre humilhação Esse é o Brasil Essa é a nossa nação Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Hoje você acordou Do lado errado da cama E o coração reclamou Porque fez a escolha errada Tá com outra pessoa O seu plano falhou Agora você tá me ligando E tá com saudade E quer me encontrar Porque não adianta Ele ter carro do ano Ter dinheiro na conta E não saber te pegar E o batidão da minha cama Vai começar Eu posso ser um cabra lascado Você ter me deixado Mas eu sei namorar Não tenho carro do ano Mas tô trabalhando Pra isso mudar Agora a outra pessoa Que você escolheu Vai ser sempre assim Ele vai te cobrir de dinheiro Mas na hora da cama Você corre pra mim Eu posso ser um cabra lascado Você ter me deixado Mas eu sei namorar Não tenho carro do ano Mas eu tô trabalhando Pra isso mudar Agora a outra pessoa Que você escolheu Vai ser sempre assim Ele vai te cobrir de dinheiro Mas na hora da cama Você corre pra mim Hoje você acordou Do lado errado da cama E o coração reclamou Porque fez a escolha errada Tá com outra pessoa O seu plano falhou Agora você tá me ligando Tá com saudade E quer me encontrar Porque não adianta Ele ter carro do ano Ter dinheiro na conta E não saber te pegar E o batidão da minha cama Vai começar Eu posso ser um cabra lascado Você ter me deixado Mas eu sei namorar Não tenho carro do ano Mas tô trabalhando Pra isso mudar Agora a outra pessoa Que você escolheu Vai ser sempre assim Ele vai te cobrir de dinheiro Mas na hora da cama Você corre pra mim Eu posso ser um cabra lascado Você ter me deixado Mas eu sei namorar Não tenho carro do ano Mas eu tô trabalhando Pra isso mudar Agora a outra pessoa Que você escolheu Vai ser sempre assim Ele vai te cobrir de dinheiro Mas na hora da cama Você corre pra mim Black CDs Black CDs Ai, ai, ai Vamos me morrer Ai, 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 ai Vamos me morrer Ixta o chata Mai�들 Lec CDs Meuчи Paulo Galo O Corri Ligerim O bichinho espanta A sogra Quero esse galo Pra mim Eu quero um galo Rota é um galo Eu pago um galo Quero esse galo Pra mim Eu quero um galo Rota é um galo Eu vou pro galo, quero esse galo pra mim O galo é cego, mas é valente no terreiro da minha casa Não tem sogra que é doente O galo é cego, mas é valente no terreiro da minha casa Não tem sogra que é doente FLEXIDES O galo é cego, mas é valente no terreiro da minha casa, não tem sogra que é doente FLEXIDES